Ainda no Nordeste Mineiro, um caso inusitado aconteceu na cidade de Nanuque. Um casal suspeito de tráfico soltou um cachorro, Lamoneira. Estumou, pega, pega. Soltou um cachorro contra policiais militares para tentar fugir da abordagem. É, mas acabou sendo preso o casal aí, né, Fantônia? É, Nicolme, aquela expressão, conforme você disse, né? Soltaram os bichos, soltaram o cachorro. O coitado do cachorro não tem nada a ver com a situação, mas o dono falou, pega, ele vai pegar. Ele vai, só que não deu certo. Veja bem, a Polícia Militar recebeu informação, aí, Nicolme, mais uma vez, aquela questão, o Curió cantou, a polícia trabalhou, recebeu informações que havia uma atividade de tráfico semelhante a tráfico de drogas na rua Coronel Orlando Romero, no bairro Nacnuc, em Nanuc. E os policiais foram até o local, observaram, montaram um ponto de observação, o entra e sai, os clientes chegavam e pegavam a pessoa, pegava a mercadoria num lote, num terreno baldio, entregava, tudo funcionava, era negociado através, organizado, viu, Nicolme, lá o local, a encomenda era feita através do aplicativo de mensagem, o pagamento era pelo Pix, a pessoa só ia lá receber a mercadoria. Então, era rápido, era pit stop, chegava, pegava, saía. E aí, os policiais abordaram o cliente, que havia adquirido 150 reais em entorpecentes, e aí ficou caracterizado que, realmente, a denúncia procedia. Os policiais, então, fizeram a abordagem do local, o homem tentou fugir pelos fundos da casa, mas, como ela estava cercada, ele não teve jeito, ele voltou para dentro do imóvel, tentou dar descarga, que é uma característica de tentar dispensar a droga que tinha, para diminuir o flagrante, os policiais insistiram, aí o cidadão já saiu, Nicomedes, e soltou o cachorro, e falou com o cachorro, pega! Aí, não teve jeito. Os policiais tiveram que utilizar o spray de pimenta, para impedir o avanço do animal, e evitar que ele se envolvesse na situação mais grave, o cidadão, ainda assim, mesmo com spray de pimenta, ainda reagiu, foi algemado e levado para a delegacia, tanto ele quanto a companheira, então, os dois envolvidos nessa atividade suspeita de tráfico de drogas, e o cachorro, Nicomedes, pode ficar tranquilo, que ele não foi, não se machucou nessa ocorrência, foi preservado também. É. Pega, Rex! E, Antônio, se folgar comigo, eu já sei o que eu faço agora, arrumou um cachorro bom para ficar andando comigo, na hora que você não cumprir os seus horários aqui nos Ao Vivo aqui, pega, Rex! É. Se essa onda pega, hein? O Antônio finalizou bem, né? Terminou tudo bem com o cãozinho, sabe por quê? O cãozinho não tem nada a ver com a história. Ele é protetor do seu cuidador, né? Mas ele não sabe o CPF do cuidador, né? Ele só sente uma caatinga perto da pessoa. É caatinga, ele sente mesmo. Mas ele não sabe se é bife estragado ou o que que é. Ele não tem discernimento se é droga ou não. Mas ele protege, fala, pega ele, vai atrás do policial. E se o policial tivesse usado outro meio para conter o cão? Como é que ia ficar essa ocorrência agora? Entendeu? Tá vendo? Pessoa inconsequente, complica a vida de todo mundo. Obrigado, Fantônio e Peça. Ei, Fantônio, se tu mal, cão, não sei qual que era dessa, você vai ver. Fantônio e Vitor Cui.